Dengue requer cuidados especiais na região noroeste de Belo Horizonte. O importante trabalho é desenvolvido pelo CRAS da Pedreira Prado Lopes. Felipe Tales, nosso repórter cidadão, entrevista Carlos Alberto de Mendonça, o juninho do IAPI, presidente da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional. Esses são os destaques do Jornal Daqui, que começa agora. Olá! Esta é a segunda edição do Jornal Daqui, um projeto desenvolvido pelo curso de jornalismo do UNI-BH, para cobrir tudo o que acontece na Lagoinha e região. Nesta proposta de jornalismo hiperlocal, convergente e participativo, você pode acompanhar as notícias também pelo web rádio, pelo Jornal Impressão e pela internet. Acesse o site www.jornaldaqui.org e participe. A regional noroeste é recordista nos casos confirmados de Dengue em Belo Horizonte. A equipe de zoonoses intensificou os trabalhos de vistoria e as ações educativas entre os moradores. Todos conhecem a Dengue e certamente sabem de alguém que já tinha sido contaminado. Em 2012, já houve um caso confirmado de Dengue na Lagoinha. Até o momento, Belo Horizonte tem notificado 3.155 casos de Dengue. Desses, 321 eles estão confirmados e 369 eles estão aguardando o diagnóstico clínico. Em Belo Horizonte, na capital, a regional que tem apresentado a maior confirmação de casos de Dengue é a regional noroeste com 59 casos, destacando o Centro de Saúde Santos Anjos com 16 casos confirmados. Buscando prevenir a proliferação do mosquito transmissor, a equipe de zoonoses do Centro de Saúde São Cristóvão tem feito visitas regulares às casas da região. O jornal daqui acompanhou de perto o trabalho de educação e prevenção dos agentes de saúde. Boa tarde, meu nome é Gladstone. Esse aqui é quem ele é? É a gente. É a gente da Dengue, viu? Isso. No início da vistoria, os agentes tentam localizar possíveis focos do mosquito e alertam o proprietário sobre os riscos. A primeira atitude é pedir que o dono do imóvel acompanhe a gente, porque assim a gente pode estar repassando os problemas que tem no local. Com pequenas atitudes, o próprio morador pode impedir que o mosquito se reproduza. Separamos cinco dicas fundamentais para o combate à Dengue. Manter a lata de lixo sempre bem fechada. Garrafas, latas, vasilhas e copos devem ser armazenados em locais cobertos e sempre de cabeça para baixo. Trocar a água diariamente de vasilhas que servem para animais beberem água. Limpar a caixa d'água constantemente e mantê-la sempre fechada e bem vedada. Manter as vasilhas que ficam abaixo dos vasos de plantas sempre secas ou cobri-las com areia. Os agentes costumam encontrar algumas dificuldades devido à desconfiança de alguns moradores que impedem a realização da vistoria. Tem acontecido muitos assaltos de pessoas que conseguem os uniformes não sei de onde e às vezes entram na casa e falam que vai fazer a vistoria, vai fazer o trabalho de dengue ou o trabalho destinado para aquilo na casa e acabam entrando e cometendo o crime, entendeu? Alguns imóveis da região apresentam maior risco. É o que esclarece Gustavo Pereira, encarregado da equipe de zoonoses. A gente tem um problema do cemitério do Bofim, que tem bastante vasos, bastante plantas que detêm água de chuva e a gente também tem o problema com a questão dos imóveis abandonados, a questão dos imóveis antigos, que a gente tem dificuldade de adentrar e sempre quando a gente consegue entrar a gente tem encontrado situação de risco para a dengue. Para mais informações sobre a dengue, ligue para o 156.